Oi minha gente, esse é o programa Estúdio Canção Nova chegando até você, até a sua casa para fazer você viver uma experiência maravilhosa e íntima com as canções. Eu sou Daniela Thaís e não estou aqui sozinha, eu estou com o meu companheiro de sempre. É isso mesmo, Rodrigo Carpanelli e juntos Dani, vamos viver a experiência com as canções, não é verdade? Vamos, vamos sim gente, eu quero abrir o programa falando para vocês uma passagem que você já conhece, dos discípulos de Emaús que caminham com o Senhor, mas só o reconhecem na fração do pão, mas eles o reconhecem. Perceba que só pode reconhecer Jesus quem já o conhece, quem já fez a experiência íntima com ele, não é Rodrigo? Exatamente, essa canção ao partir do pão, Valmir Alencar vem cantar para nós essa linda experiência desses discípulos que reconheceram Jesus vivo, ressuscitado. Essa canção foi lançada no ano de 2002 e passando o tempo, no ano de 2019, Valmir Alencar junto com o seu ministério vem lançar um projeto todo novo, você pode conferir todo no YouTube, lá no canal do Valmir Alencar, mas agora você vai conferir aqui essa canção, ao partir do pão, Valmir Alencar cantando para a gente, confere aí. Quem podia imaginar que aquela cruz Era só o começo De uma história de amor Comentavam com grande dor Tudo o que se passou E jamais esperavam Reencontrar o Senhor Aconteceu 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 Sem mesmo esperar Ele apareceu Em meio aos discípulos A caminhar Falava de amor E o som de sua voz Abrazava os seus corações E diziam E diziam Fica Conosco É tarde O dia Declina Quase sem esperança Partimos Sem direção Mas ao redor Se abrirão Se abrirão os nossos olhos Te reconhecemos Ao partir do pão Já não Já não chore Jerusalém A alegria voltou Teu Senhor está vivo Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou E diziam E diziam Fica Conosco É tarde O dia Declina Quase sem esperança Partimos Sem direção Mas ao redor Mas ao redor Da merda Se abrirão Se abrirão os nossos olhos Te reconhecemos Ao bate Do pão Já não chore Jerusalém Já não chore Jerusalém Já não chore Já não chore Jerusalém Teu Senhor está vivo Ele ressuscitou E nós estamos vivendo Essa experiência da ressurreição De Cristo E é com essa certeza Que nós seguimos Nossa vida A nossa vida de fé Em Deus E a canção Que nós vamos ouvir agora É um lançamento Fresquinho Meu gente Da irmã Ana Paula Carmelita Mensageira Do Espírito Santo Ela foi lançada No dia 20 de março Agora Poucos dias atrás E o nome dela é Aumenta a minha fé É isso mesmo gente Em tempos difíceis Que bom É ter fé Essa fé Que nos alimenta a esperança Que alimenta a nossa confiança E nos leva a confiar Que mesmo diante das situações difíceis Nós temos em quem depositar a nossa confiança É isso que essa canção vem falar pra você E você vai conferir o Lyric Vídeo O que é o Lyric Vídeo? Você vai perceber as imagens E junto vai ter a letra da canção Pra você aprender Essa linda canção Vem falar de fé pra nós Vamos lá 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 Eu estou aqui Aumenta a minha fé Senhor, eu quero ir Os ventos são contrários Salva-me Sobre as águas agitadas Eu irei andar A segurança dessa barca Me leva a avançar Aumenta a minha fé Os ventos são contrários Salva-me Sobre as águas agitadas Eu irei andar A segurança dessa barca Me leva a avançar Eu sei que tudo pode Por isso eu irei Arranca o meu medo O impossível Eu irei Desinstala-nos, Senhor Arranca-nos da nossa paralisia espiritual Porque tu tens promessas maravilhosas Para nós E nós veremos E nós veremos o impossível Nós veremos o impossível Acontecer diante dos nossos olhos Nós andaremos Sobre as águas agitadas Sobre as águas agitadas Sobre as águas agitadas E falando de fé Vamos professar A nossa fé Dani Com essa linda canção Desse Jesus Que está vivo Que faz nova Todas as coisas Porque nós temos em quem Depositar a nossa confiança Mas o nosso Eugênio e Jorge Vem cantar para a gente Não é Dani? Isso mesmo E você vai ver que esse clipe aconteceu Em um show Do Osama Brasil Em 2019 Eis que faz nova Todas as coisas O Senhor faz tudo novo Então cante E reze com essa música Agora Confere aí Então diga comigo Deus cuida de mim Deus cuida de mim E não me desampara jamais E Ele faz novas todas as coisas E Ele faz novas todas as coisas Todos os dias Eu quero ver todo mundo feliz Vai De pé Vamos citar de pé Vai Na palma da mão Na palma da mão Vem Vem comigo povo de Deus Eis E faço novas todas as coisas 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 Eu quero ouvir mais uma vez Vem 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 É fruto que cresce no amor É vida que vence a morte É vida que vem do Senhor Por isso eu canto E faço novas todas as coisas 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 Deixei o sepulcro vazio Tá vazio? A morte não me segurou Não, não, não E a pedra que tão me prendia No terceiro dia rolou Eu quero ouvir Deixei o sepulcro vazio A morte não me segurou Não, não E a pedra que tão me prendia No terceiro dia rolou Por isso eu canto Tudo novo Tudo mudado Tudo transformado E faço novas todas as coisas E faço novas todas as coisas Eu hoje me dou vida nova Eu hoje me dou vida nova Renovo em ti o amor E dou uma nova esperança Tudo que era velho passou Ficou pra trás E hoje me dou vida nova E hoje me dou vida nova E eu morro em ti o amor E dou uma nova esperança Tudo que me dou vida nova Tudo que era velho Tudo que era velho passou E faço novas E faço novas todas as coisas Tudo novo Tudo mudado Eu quero ouvir Eu quero ouvir E faço novas E faço novas E faço novas E faço novas todas as coisas Só a batera e vocês Ei, ei, ei Jesus é rei, 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 rei E faço novas Alegraim-nos sempre no Senhor Repito Alegraim-vos O sepulcro está vazio Jesus está vivo Amém Aleluia O sepulcro está vazio Aleluia E é com essa canção maravilhosa do Eugênio Jorge Que a gente vai encerrando o primeiro bloco E temos todo o segundo bloco, né Dani? Isso mesmo Nós vamos ter ainda experiência com a canção Momento com o fundador E muita música boa pra você curtir Não sai daí Estúdio Canção Nova volta já já Estúdio Canção Nova está de volta Segundo bloco recheado de muita coisa boa Gente E nós vamos dando sequência Porque nós estamos num ano dedicado a São José Meu amigo, meu padrono, meu pai São José Ele que é o nosso padroeiro Desse ano Todo dedicado a ele E essa canção que a gente vai conferir agora É uma canção interpretada pelo Fagner Fagner é meu irmão de comunidade Ele vai cantar essa canção Que o Samuel Tanto trabalhou nesse arranjo Que ficou lindo, 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 lindo Mas essa canção não tem história, né Dani? Tem, minha gente Em 1995 Há muito tempo atrás O padre Jonas Cantou e interpretou essa canção E está no álbum Eu e minha casa serviremos ao Senhor E como Deus maravilhoso Faz nova todas as coisas Eis que agora Em 2021 Nosso irmão Fagner Vem cantar essa música Uma nova interpretação Mas Antes da gente ouvir a canção Nós vamos ouvir a experiência Que o nosso irmão Fagner fez com ela Então você confere aí Primeira experiência do nosso irmão E logo pós a nossa canção Isso aí A experiência que eu fiz com essa canção Foi bem profunda e pertinente Por ser este o ano dedicado a São José E também pela experiência pessoal Que eu tenho vivido Que eu tenho feito Aí nesse relacionamento com São José Essa busca de intimidade Proximidade E semelhança E quando eu ouvi Pela primeira vez essa canção Na voz Do Monsenhor Jonas Foi uma experiência incrível Porque a música Ela traz uma profundidade Numa riqueza muito grande De detalhes A de traços Da vida de São José Do homem que ele é Do amor Dedicado a Virgem Maria A Jesus Ele enquanto pai Enquanto esposo Então foi essa experiência Já nesse primeiro momento Essa versão primeira Uma experiência incrível Depois Quando foi me feito o convite Para fazer Regravação dessa música Quando eu ouvi A nova versão Que é essa Que já foi lançada Um trecho Que foi inserido Que não existia Na primeira versão Que é aquele trecho Onde diz assim Eu quero ser como São José Quando eu ouvi Pela primeira vez Meu coração estremeceu Porque ali Eu ouvi esse desejo Essa expressão Que está no meu coração De ser como ele Eu quero ser como São José E quando eu ouvi Esse trecho Eu repetia isso E essa foi sendo a minha oração Esse desejo Eu quero ser como São José E eu falava Meu Deus do céu É muito profundo isso É muito forte Eu desejar Ser assim como ele Tendo dimensão Daquilo que ele foi Daquilo que ele fez Das renúncias Que ele teve que ter Nas atitudes Na intimidade Com Deus Na presença Que ele foi Ali para a Virgem Maria Para Jesus E pedir Em ser como ele É muito É muita ousadia Mas Assim eu fui pedindo Desejando E tenho tocado Nesse auxílio Que ele tem dado Nessa busca Em ser Como São José Quem dera ser tão simples Humilde e silencioso Saber ouvir a Deus E crer Num simples sonho Quem dera ser tão puro Ser forte e generoso Cuidar dos amados de Deus Sem pensar Ser poderoso Quem dera ser José O homem escolhido O pai do meu Senhor E amado Maria Quem dera ser como você O homem escolhido Como você Humilde e puro Cheio de luz José Pai amado De Jesus Quem dera ser tão homem Ser grande pai e esposo E ser um dia recebido por Deus Um protetor, um salvador de um povo Quem dera ser tão casto Tendo a mais bela das esposas Amando, respeitando, venerando A virgem mãe da salvação Quem dera ser José Um homem escolhido O pai do meu Senhor E amado por Maria Eu quero ser como São José Eu quero ser como São José Eu quero ser como São José Quem dera ser Jesus Um homem escolhido O pai do meu Senhor E amado por Maria Quem dera ser como você O puro ser como você Um mundo e puro cheio de luz José Pai amado de Jesus Que você possa se colocar nos braços de São José No colo de São José Porque é nele que o menino Jesus se encontra Nós confiamos em São José Por isso, São José Valemos! Gente, tem novidade chegando aqui no nosso programa O Tony Allison está com um projeto novo Que se chama Piano, Voz e Fé Isso mesmo, é um projeto super novo Que vem aí para trazer várias músicas novas Várias interpretações Exatamente E essa canção que a gente vai conferir agora aqui É uma composição de Diego Fernandes Essa canção se chama Eu Não Me Esqueço E Daniel, ela tem um trechinho tão forte Que é o refrão Que vem dizer Deus, você me levantou do chão Enquanto a multidão jogava pedras Olha que forte isso E o nome dessa canção Eu Não Me Esqueço Leva a gente a entender Para a gente não esquecer Tudo aquilo que Deus já fez por nós Confere aí Eu não entendo um Deus assim Tão louco de amor por mim Eu não mereço Sou tão fraco Porque Ele me escolheu E para confundir os fortes Gravo o meu nome E para confundir os fortes Gravo o meu nome E para confundir os fortes E para confundir os fortes E para confundir os fortes E esse amor E esse amor Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não entendo um Deus assim Tão louco de amor por mim Eu não mereço Sou tão fraco Porque Ele me escolheu E para confundir os fortes Gravo meu nome Em sua mão Deus, você me levantou do chão Enquanto a multidão Jogava pedras Deus, você me perdoou E esse amor Eu não esqueço Deus, você me levantou do chão Enquanto a multidão Jogava pedras Deus, você me perdoou E esse amor Eu não esqueço Eu não esqueço E dando sequência então ao nosso programa Vamos agora com o momento com o fundador O mais esperado do programa inteiro Exatamente Mas eu já quero aproveitar Essa câmera está mais aberta Vocês estão vendo essa camiseta Linda, né? Isso mesmo Jesus misericordioso Nós vamos agora viver um momento de experiência Com o nosso pai fundador Falando da experiência da misericórdia Por isso juntos Vamos juntos, Dani Jesus Eu confio em vós A misericórdia dele está sendo tão grande Que ele está atingindo As pessoas que nós não imaginamos As pessoas que nós pensamos Que é impossível Serem atingidas As pessoas que são desprezadas Pela nossa sociedade Deus está à cata Deles Deus está mirando A eles Deus está despreita Para buscar uma brecha E atingi-los E eu pergunto Próximo a você Qual é a pessoa Que você vê? Ou quais são as pessoas que você vê? Não, essa pessoa chegou a um estado tal Na sua vida Na sua moral Que não tem mais jeito Quem é esta pessoa? O que que esta pessoa tem feito? Qual é o erro dela? Qual é o pecado dela? O que que a faz desprezível assim? Talvez seja alguém próximo a você Que sabe pai da gente Que já aprontou tanto Que já foi tanto infiel Que talvez seja uma pessoa incompreensível Uma pessoa bruta Uma pessoa rude Não sei Mas irmão da gente Talvez o seu marido Infiel, adúltero Mil coisas Irresponsável Pessoas que estão Pessoas que estão na droga Na bebida Criminosos Mas qual é o seu marido? Mas qual é a pessoa próxima Você? Até mesmo se você é uma pessoa desprezível? E até mesmo se você se despreza Por causa das coisas que acontecem com você Você sabe da sua vida Se você mesmo se reprova Se você mesmo se culpa Se você mesmo se acusa Se você mesmo se despreza Saiba Saiba Deus está de olho Em você Deus está mirando você E assim como ele mirava aquele homem Aquele homem desprezível Aquele eunuco Os judeus tinham costumes assim Com os estrangeiros Com os cobradores de impostos E com os eunucos Quando passavam perto dele Você sabia que era um eunuco Ou se era um cobrador de impostos Ou se era um estrangeiro O judeu cuspia no chão Mas esse cuspir no chão Mas não era um simples cuspir Não lhes escarravam mesmo Faziam questão de juntar Toda aquela coisa que tinha na garganta E dar aquela escarrada no chão Desculpa se está falando assim, não é? Mas era isso que eles faziam Mas o escarrar no chão Estava dizendo que Eu só não escarro Na sua cara Porque eu não posso Mas a minha vontade Era escarrar na sua cara Desprezível Abjeto E por isso eu escarro No chão Era isso que eles Faziam Meus irmãos A sociedade inteira Pode Desaprovar e rejeitar alguém Você mesmo pode Desprezar alguém da sua casa Alguém da sua família E perder as esperanças Com ele Com ele e com ela Você pode se desprezar E se reprovar E se rejeitar O mais que você Puder Por mil causas Mas Deus Deus não te reprova Claro Assim como Deus não aceitava Aquilo que aquele homem fez Que ele fez Errado Fez Que as motivações dele Estavam erradas Estavam Mas é que está A misericórdia É justamente isso É o coração De Deus Que vai ao encontro Da miséria Humana E miséria Quer dizer Miséria Monsenhor Jonas Aviv Falando pra nós De misericórdia E eu quero Dani aproveitar E falar de novo Dessa camiseta Ela ficou belíssima E você pode Encontrar ela No loja.cancionnova.com Tanto essa camiseta Da misericórdia Quanto tantos outros Artigos da misericórdia Diário de Santa Faustina Tem a caixinha Com as mensagens Da misericórdia O texto da misericórdia Tantas coisas Pra nos ajudar Nessa devoção Maravilhosa Não é não Dani? Isso mesmo Minha gente E vamos seguindo então Porque agora Temos música ainda Aqui nesse programa E nós vamos de Rosa de Saron Bruno Paglione Compositor dessa canção Que se chama O Dia Lançado em 2020 Faz parte do álbum Lunação Que você vai conferir Né Dani? Aqui no nosso programa Isso mesmo Isso mesmo Gente Um dia vai ser Domingo para sempre Aquele dia Onde não haverá Mais tristeza Não haverá mais dor Sofrimento algum É por esse dia Que todos nós Ancianos Esperamos um dia O dia que o Senhor virá Então curte aí agora Um dia Rosa de Saron Um dia Pra quem tem fome Comer Pra quem tem sede Ver a justiça nascer Tudo enfim Vai se explicar E a verdade vai reinar Um dia Tudo será alegria Não haverá mais tristeza Incerteza Medo e dor O dia do Senhor Um dia Um dia Pra quem perdeu encontrar Pra quem chorou a partida Nunca mais se separar Os justos vão se encontrar Os justos vão se recontrar Tristeza Tristeza Incerteza Incerteza Medo E dor E dor O dia O dia Tudo terá harmonia Quando o do céu Sobre as nuvens É tornar o redentor Toda pergunta Em meu coração Encontrará a explicação Eternamente viverei Feliz Um dia Tudo será alegria Não haverá mais tristeza Incerteza Medo E dor Um dia Tudo terá harmonia Quando o do céu Sobre as nuvens É tornar o redentor O dia O dia Do Senhor O dia Do Senhor Do Senhor O dia Por trás de toda agonia Entenderei que em tudo me guardou o teu amor E você acabou de ouvir a última música do nosso programa Mas não fique triste porque semana que vem tem muito mais, gente E é como essa canção que trata dessa espera tão bonita da volta do Senhor Esse momento em que nós estaremos diante dele para sempre Que eu quero deixar para você uma provocação Como você tem esperado o Senhor? Como você tem esperado a volta dele? Ele que quer ser o rei da sua vida, da sua história, do seu trabalho, da sua família Eu te convido a esperar ansiosamente por esse dia Onde não haverá mais dor nenhuma, tristeza nenhuma Que o seu coração possa vibrar Só de pensar que o Senhor voltará E que você estará com Ele por toda a eternidade É isso mesmo, gente Esse é o Estúdio Canção Nova Através das canções, fazemos experiências concretas com esse Deus Que é maravilhoso, não é não, Dani? Isso mesmo A gente vai ficando por aqui Mas não deixe de acessar lá nas nossas plataformas digitais Deezer, Spotify, Youtube, Apple Music O nosso site também Musica.cansanova.com Você acessa lá e você fica ligadinho a todas as informações que estão rolando aqui Na música, na Canção Nova, tá bom? A gente vai ficando por aqui, Dani Nos despedimos, mas semana que vem tem mais Tem mais Tchau, tchau